Este pequeno livro do Antigo Testamento tem apenas dois capítulos. Sabemos pouco sobre Ageu, mas sabemos que, sob a liderança inspiradora dos profetas Ageu e Zacarias, de Zorobabel, governador dos judeus, e do sumo sacerdote Josué, as pessoas prosseguiram com energia e zelo e concluíram a construção do templo no ano sexto do rei Dario. Assim, do ponto de vista dos resultados aparentes e imediatos, Ageu deve ser contado entre os mais bem-sucedidos profetas. Na leitura de hoje, no capítulo 1, Ageu repreende o povo por negligenciar a construção da casa de Deus. Ele desafia as pessoas a continuar a obra e promete que será concedido o auxílio do Pai Celestial. O versículo 4 é central na leitura. Deus chama a atenção das pessoas porque estão vivendo em casas confortáveis enquanto negligenciam a reconstrução do templo. Essa repreensão, além de literal, é também um símbolo de que muitas vezes não cuidamos das necessidades espirituais enquanto que procuramos a todo custo satisfazer as necessidades materiais. Isso é um equívoco, um erro. De acordo com o profeta, a negligência das questões espirituais é a causa de carências materiais. O verso 6 aponta para esse tema. Ele diz, Vocês trabalham muito, mas com pouco resultado. O salário que vocês ganham não lhes é suficiente. O apelo funcionou. As pessoas recomeçaram a restauração do templo. Vendo a resposta das pessoas, Deus garante, eu estarei com vocês. E você, amigo, amiga, tem trabalhado dia e noite e parece que nunca é suficiente? Talvez você esteja negligenciando algum aspecto espiritual importante? Faça uma autoavaliação sincera e tenha a certeza de que, se você se preocupar com as questões espirituais, Deus cuidará das outras coisas. Que o Senhor abençoe você no dia de hoje. O Senhor abençoe você vai fazer? Mas por que você é o Senhor abençoe você no dia?